E aí, vai. Opa! Nossa, que arrumada, hein? A gente vai sair? A gente não, meu bem. Eu vou sair. Hoje eu vou jantar com as minhas amigas. Bom? Muito bom? Filha, hoje a louça é sua, tá? Bom? Muito bom? Filho, vai estudar, porque amanhã você tem prova. Bom? Muito bom? Viver é bom. Com a Imoré é muito bom. A vida perde, perde, perde. A Imoré.